E um homem de 40 anos morreu após cair em um poço em Monte Castelo. Ele estava acompanhado do pai dele, que foi socorrido com vida. A gente volta a falar ao vivo agora com o repórter Rubens Nakato para saber mais sobre esse caso. Que triste, hein, Nakato? Como foi esse acidente? Pois é, Andréia, triste mesmo, viu? Segundo informações de testemunhas prestadas ao corpo de bombeiros, este homem aí de 40 anos e o pai dele, eles faziam uma manutenção num poço ali na propriedade de aproximadamente 10 metros de profundidade. Quando eles teriam ligado, então, a bomba para adrenar a água desse poço, eles acabaram se desequilibrando e caindo, viu? O corpo de bombeiros foi chamado quando chegou ao local ali rapidamente para fazer o atendimento da ocorrência. O pai desse homem aí já tinha sido retirado do local, mas ele estava ainda lá no fundo do poço se afogando ali, né? O que tudo indicava. Quando os bombeiros conseguiram resgatá-lo, ele estava em parada cardiorrespiratória, foi enviado, encaminhado para o pronto-socorro, numa cidade vizinha ali, a Monte Castelo, Tupi Paulista, ter mais estrutura, né? Para poder atender vítimas dessa situação, nessa gravidade. Mas, infelizmente, ele acabou não resistindo. O velório dele está acontecendo em Monte Castelo. O enterro dele está marcado para as 4 horas da tarde. É um acidente aí trágico, né? Que vitimou esse homem de 40 anos, que estava trabalhando ali, né? O que tudo indica, com o pai dele. E acabou se acidentando aí dessa forma, Andréia. Tá certo, Nakato. Muito triste mesmo. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.